E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jardim Vlogs pra vocês E antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações Vai deixando o seu like pesado no vídeo Falar pra vocês que estamos aqui hoje, estamos aqui na festa junina do aeroporto Falar pra vocês rapaziada, vou trocar a câmera pra vocês e vou mostrar aqui o que está tendo, tá bom? Então bora, acompanha o vlogzão e deixa o seu like aí pra não ajudar, hein? Salve família, vou jogar logo de doque de cara com ele, o brabo, o brabo das minivitas, Alex E aí rapaziada, ó, vocês podem ver, ó Aqui ó, que eu falei pra vocês, esse é o projetinho da brasilia dele, ó E aqui ó, saiu a fumaça, os cabelos de moto E aí rapaziada, ó, tem as bebidas, como vocês podem ver Aqui ó, bora pro vlog Aqui é os doces Aqui ó, a gente vende pastel Ó, cachorro quente A gente faz milho, tá ligado? O braço, mostrar pra vocês A praça aqui, ó Aí família, ó Aqui ó, praça, vocês podem ver, ó Aí também, ó Tentei a cura cura pras crianças Tá tendo até o seuzinho ao bicho, ó E aí eu tô com a gente, vou mostrar pra vocês Então é isso aí rapaziada, agora eu vou por aqui Vou fazer uns pequenzinhos pra vocês Já mostrei pra vocês, é um espaço pequenininho, tá ligado? Tá sendo aqui no pátio, onde guarda os aviões, tá ligado? Então vou fazer um take pra vocês Então aí rapaziada, é isso aí, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí ó, tô com o Alex aqui ó E aí Alex, o que que você tá pronto pro drag race? O que que você fala? Tô ansioso já, hein Tô ansioso Tô ansioso Tô ansioso Tô ansioso E aí, o que que você tá achando desse frio aí? Frio pra quem? Eu tô sentindo frio Ah, não, é, você não sente frio, você trabalha aqui do lado Mas, o que que acha aí? O tempo esfriou, deu uma mudada Ah, esse tempinho é gostoso, né? E aí, o que que você tá achando do evento aí? É, rapaziada, ó É o bravo das mini-pizzas Aí ó, o pessoal tá chegando, tá movimentão da hora já Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, rapaziada, ó Como vocês podem ver, ó Acabou de montar ali, ó Fiz um take da pizza doce Mano, cê tá doido Mano, o bagulho, você olha assim, cê fala, mano, ó É gostoso pra caramba Agora ele vai tirar aqui pra vocês verem, ó Essa aqui é do que, Alex? Essa aqui é de bacon E a galeria de calabrino, né? Aí, rapaziada, ó Aí vocês podem ver, ó Projetinho Ó Saiu quentinha Ó Tá aqui, ó O forno Aí, ó Isso aí, ó Aí, rapaziada, ó Acabei de ganhar um pedacinho aqui de pizza Vou comer aqui Que tá quentinho, hein De frango Catubili Mano, tá gostoso, hein, família Vou aqui Me deliciar aqui da pizza E logo volto com vocês Diz, ó E logo volto com vocês Diz que alguém vê, amor Pega e me vê, amor Um sorriso, um sonho Diz que alguém vê, meu amor É, família, como vocês viram aí no final que eu fiz pra vocês, tá tendo um showzinho, tá ligado? Mano, tá divertido, tá bem da hora aqui, rapaziada. Então, vou encerrar aqui pra vocês e também, já deu a minha hora também já pra vocês, tá isso aí, rapaziada. Aí, família, como vocês podem ver, ó. Aí, ó. É isso aí, rapaziada, vou me despedindo por aqui, é isso. Então é isso aí, rapaziada, eu fico por aqui, me despeço, já vai deixando aquele like pesado no vídeo. Se você gostou do vlog que eu trouxe pra vocês, aqui no aeroporto, no pátio, festa junina, tá ligado? Eu fico por aqui, falou! Fui!